Oitavo vídeo final da Copa do Mundo E Alemanha e Espanha, beleza? É, mano, Alemanha e Espanha Cara, vai ser muito doido esse jogo, hein? Vamos lá, Argentina e Uruguai também É, uai Argentina e Uruguai, Alemanha e França E Brasil e Portugal Jogos mais da hora aqui na oitavo de final da Copa do Mundo Então vamos lá, será que o Cristiano Ronaldo vai jogar, velho? Ah, mas vai, né? Capitão ainda, camisa 18, mano Que loucura Mano, vou botar Vou partir pra cima dos caras logo Logo no início, mano Eu não quero saber Não quero saber de bandeirantes Só vou, tá ligado? Porque Portugal, velho Tô ligado que eles vão apelar demais Então A gente já prendeu 1x0 não é resultado A gente tem que matar o jogo o mais rápido possível Ou pelo menos eles tem que fazer o gol mais rápido possível Pra gente ter chance de virar Ou empatar, levar pro rogação E depois pros pênaltis Não, pênaltis não, velho Pelo amor de Deus Qualquer coisa menos pênaltis Júlio César eliminado, cara Mas pênaltis não Sério O Cristiano Ronaldo ali Júlio César do outro lado Júlio César, vai falhar não, cara Por que nem colocaram o Solimar, velho? Júlio César é muito ruim, mano Jovem, né, no caso O normal é bom, mas Júlio César é Jovem é muito ruim E Luiz, eis que chegamos às eliminatórias E entusiasmo não falta a estas duas equipas Para nos darem um grande despeço Os narradores não respeitam o ruim da seleção Estas duas formações foram sempre marcadas pela emoção E esta tendência é para manter Este é realmente um estado imponente Um ambiente extraordinário Ninguém fica indiferente Jovem, né, no caso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até a próxima, mano. Fui. Até mais. Tchau, tchau.